Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Ixi, eu estava morrendo de saudades. Finalmente chegou o nosso dia, o dia da nossa aula, do nosso livro 2. Então, hoje nós vamos iniciar a unidade 1 do livro 2, ou seja, a nossa primeira aula do segundo bimestre. E nós vamos começar com o capítulo 1, que é Let's Go Outside and See the Rainbow. São das páginas 40 a 47. E o que a gente vai aprender? The rainbow is out there. Na verdade, nós vamos relembrar as cores, mas vão ser as cores a partir do quê? Do arco-íris, tá? Então, deixa eu ver, vamos ver aqui as atividades. Olha, as atividades vai ser, no caso, somente uma, página 44, hands on. E o Realidade Aumentada, página 43, que eu até já falei para vocês sobre o Realidade Aumentada, que no bimestre passado algumas crianças não estavam conseguindo acessar. Eu espero que dessa vez vocês já não tenham mais dificuldades, mas caso ainda alguém tenha dificuldades, não tem problema, tá? Porque eu sempre faço as atividades do Realidade Aumentada aqui junto com vocês, tá certo? Então, eu deixei aqui o livro, nosso livro digital, tá? Já está no ponto aqui. Então, eu vou abrir o nosso livro digital, né? Para a gente ver qual é esse capítulo, esse capítulo que nós vamos aprender hoje. Olha aí, já deixei ele aqui no ponto. Vocês estão vendo essa imagem, né? Então, essa unidade 3, né? Colors and shapes, né? Cores e figuras, nós vamos aprender. Vocês estão vendo aí que tem a figura de um arco-íris. Será que vocês sabem como é que se forma o arco-íris? Isso. Eu estou até imaginando aí que vocês devem estar falando Ah, o arco-íris, ele se forma geralmente quando chove e que está meio que ainda tem nuvens ainda, né? Para chover e aparece o sol ao mesmo tempo. Então, para que se forme um arco-íris, a gente precisa de água, né? No caso, de formação das chuvas e do sol. Que a junção deles, aí vai aparecer o arco-íris. Então, quantas cores tem um arco-íris? Pela imagem aí, vocês estão vendo aí, nós temos um arco-íris com sete cores. Tá, crianças? Mas vocês sabiam que o arco-íris não tem só sete cores? Às vezes ele pode ter menos. Que é um tema para a nossa videoconferência. Tá certo? Então, let's go outside and see the rainbow, né? Vamos até lá fora ver o arco-íris. Rainbow significa arco-íris, tá? Então, nesse capítulo, nós vamos aprender os nomes das cores. Ai, tia, você vai me dizer assim, ai, tia, eu já aprendi isso aí. Ano passado, ah, quando eu fazia o infantil. Sim, vocês já aprenderam. E a gente vai rever. Só que, por exemplo, ano passado, quando vocês estudaram as cores, quando a gente relembrou, a gente viu em relação ao aniversário do bebê Mário. Vocês lembram que nós aprendemos ano passado? A família Uds e tal. E agora, a gente vai relembrar os nomes dessas cores com um outro tema. O quê? O arco-íris, que tem tudo a ver com cores, né? Então, aqui, ó. Aí, ele faz uma pergunta. Have you ever seen a rainbow? What do you think of it? Vocês já viram o arco-íris? O que vocês acham? É bonito o arco-íris? Vocês já viram o arco-íris? Eu já vi, hein? Eu acredito que vocês também já tenham visto. E nessa parte aqui, ó. Which colors can you see in a rainbow? Quais cores que vocês conseguem ver no arco-íris? Do you know exactly how many colors there are? Aí, ele faz uma pergunta que eu até já respondi, né? Vocês sabem exatamente quantas cores tem um arco-íris? Do you know all these colors in English? Será que vocês também saberiam me dizer os nomes das cores que formam o arco-íris? Então, aqui, olha. A partir daí, a gente vai pra cá. The rainbow is out there. O arco-íris está lá fora, né? Então, pela imagem, o que a gente pode observar aqui? Estão vendo uma família, né? O garotinho aí está correndo, está começando a chover. O garotinho está correndo e a mãe está apontando pra dentro de casa. O que vocês acham que ela está querendo dizer com isso? Isso mesmo. Ela está pedindo para o garotinho entrar, né? E a menina está apontando aí pro arco-íris, enquanto o pai está lendo aí o jornal. E aqui, olha, vocês estão vendo que tem um áudio, tá? E esse áudio, além do áudio, né? Ele está mostrando aqui as cores do arco-íris, que é o que a gente vai ouvir no áudio. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vocês estão vendo? Arco-íris, rainbow. Então, eu tenho aqui, ó. Sete cores. Seven colors, né? E aqui, vou colocar o áudio pra gente ouvir a pronúncia dessas cores em inglês, pra gente relembrar. Tá certo? Olha, ó. Rainbow. Green. Red. Blue. Orange. Purple. Yellow. Violet. Percebam que purple e violet são cores bem parecidas, né? A gente pode dizer que aqui é o lilás e aqui é violeta, ou roxo, ou tanto faz também. Mas percebam que essas cores, elas são bem parecidas, tá? Então, vamos aqui. Na parte de Learn is Fun. Nessa parte, gente, não tem nada pra gente responder, tá? É um áudio mostrando exatamente a conversa entre a mãe e o pai e duas crianças. Que foi o quê? Aquela imagem que eu mostrei pra vocês, tá? Então, eu vou colocar primeiro o áudio pra vocês ouvirem, tá? E acompanhar com a leitura e depois eu digo o que significa cada fala de cada personagem. Então, vamos lá, ó. Hurry up, hurry up, it's raining. Oh, look, there's a rainbow in the sky. A rainbow? Yeah, it's beautiful. What colors can you see? Red, orange, yellow. It's purple. Purple and pink. Green. Blue. And pink. There are seven colors in a rainbow. And the colors in a rainbow are always in the same order. The colors are red, orange, yellow, green, blue. Blue, violet, and purple. That's all right for the colors. It's wonderful, but... Pronto. Então, aqui, ele começa, né? A mãe, mother, hurry up, hurry up, it's raining, né? Rápido, rápido, está chovendo. Ou seja, naquele momento que ela está chamando o garotinho pra entrar, né? Aí o pai fala, oh, look, there is a rainbow in the sky. Ele olha, um arco-íris ali no céu. Aí a primeira criança diz, a rainbow? Um arco-íris? Aí a criança, dois, né? Yeah, it's beautiful, né? Sim, é bonito, é lindo. Aí o pai pergunta, what colors can you see? Que cores vocês estão conseguindo ver ali? Aí um deles fala, red, orange, yellow, né? Vermelho, laranja, amarelo. E a outra criança diz, it's purple, purple and pink, green, blue and pink. Será que tem a cor rosa, né? Ele diz que é o roxo, roxo e rosa, verde, azul e rosa. Aí o pai diz assim, oh, there are seven colors in a rainbow, né? Existem sete cores no arco-íris. Aí, e a mãe diz, and the colors in a rainbow are always in the same order, né? E as cores do arco-íris, elas estão sempre na mesma ordem, tá? Aí, the colors are red, orange, yellow, green, blue, né? As cores são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul. Blue, violet and azul, violeta e... E o pai diz, and purple. Aí a mãe fala assim, ah, that's alright for the colors and wonderful, but... Né? Ou seja, ah, legal essas cores, mas, né? Ou seja, você tem que entrar. E ela falou um negócio, crianças, ó, que ela disse o seguinte, que as cores do arco-íris, elas vão ter sempre a mesma ordem. Então, aquelas cores que vocês viram lá, né? Aquela ordem, quando vocês forem fazer uma atividade que precisa pintar as cores do arco-íris, vocês têm que seguir essa mesma ordem, tá? E aqui, na questão número 2, é uma leitura. Ele fala, the rainbow, pra gente praticar aqui os nomes das cores, né? E percebam que a palavra rainbow, arco-íris, ela tá representada... Uma letra com cada cor diferente, tá? Aí aqui, I can see a rainbow. I can see a rainbow, né? Ó, eu consigo ver o arco-íris. Din, din, dom. É quase uma música. It's red, yellow and blue, yellow and blue. Percebam que as palavras que têm os nomes das cores estão escritas com a mesma cor da própria cor do arco-íris. Então, red, ele utilizou a cor vermelha pra escrever, né, a palavra. Então, todas elas, yellow, que é o amarelo. Aí aqui, ó, orange, purple and violet, purple and violet, tá? Aí aqui, o green, ele escreveu utilizando a cor verde, né, a letra com a cor verde. E aqui, a palavra rainbow, como significa arco-íris. E arco-íris são várias cores, ele colocou cada letra com a cor diferente, tá? Aí aqui, crianças, ó, no Realidade Aumentada tem um vídeo educacional que eu vou colocar aqui pra vocês. Que tá mostrando mais ou menos aquela situação, né, das cores que formam o arco-íris. Então, eu vou colocar aqui, tá? Uau! Olha, tem um arco-íris fora! Quantas cores estão em um arco-íris? Sete! O que são? Red! Orange! Yellow! Green! Blue! Violet! And purple! Very good! Eee! Eee! Bom, vocês viram aí que o arco-íris, ele tá... Quando ele falou as cores, ele falou exatamente na ordem, certo? Então, quando vocês forem fazer alguma atividade que precisa pintar o arco-íris, não esqueçam de seguir essa mesma ordem. Tá? Ah, e aqui, olha, nessa página, que é a página 44, que é a da atividade mesmo, olha aí, o que eu acabei de dizer, né? Color the rainbow according to what you have just learned. Ou seja, pinte o arco-íris de acordo com o que você acabou de aprender. O que foi que eu expliquei pra vocês nesse instante? Que o arco-íris, as cores que formam o arco-íris, seguem sempre a mesma ordem. Então, qual é que vai ser a ordem? Então, qual é a primeira cor que vai ser pintada? Vai ser o red, depois o orange, depois o yellow, ou seja, vão seguir a ordem. Vocês podem até olhar lá na primeira página, onde ele tá mostrando a figura do arco-íris. Ou, se vocês estiverem acompanhando com o livro digital de vocês, podem colocar o vídeo outra vez. Tá? Então, tem que pintar aqui, seguindo aquela ordem. Certo? Na questão número dois, é só pra gente ouvir e praticar. Vou colocar primeiro o áudio, depois eu digo o significado aqui do que ele tá falando. Aqui, olha, ele pergunta O que é isto? É uma pipa. Aqui é a figura da pipa. E o que cor é este? Ou seja, quais são as cores aí dessa pipa? Aí, O que é este? É azul, 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 Vou colocar o áudio mais uma vez. O que é isto? É uma pipa. O que é o color? É azul, 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 azul e azul. Isso. Então, crianças, com isso a gente termina a nossa primeira aula do segundo bimestre. Tá certo? Então, façam as atividades e a gente se encontra na nossa videoconferência pra gente ver quais foram as atividades que vocês conseguiram fazer, tirar as dúvidas, né? E falar um pouco mais desse capítulo, né? Que fala sobre as cores do arco-íris. Tá ok? Então, ó, beijo pra vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.